Vivian é morta dentro do quarto de motel no Jaraguá, zona norte de São Paulo. O assassino tentou fugir do local com o carro. Como não conseguiu, acionou a polícia e acabou preso. Veja comigo, São Paulo. A briga que começou em frente a esse bar, terminou em morte dentro de um motel. O relacionamento entre o casal era segredo para a família da vítima. Ninguém da família sabia, ninguém da família tinha conhecimento, ninguém nunca viu ele com ela. O assassino acabou preso em flagrante, pela equipe da polícia militar que ele mesmo acionou. Uma mulher ativa, cheia de energia, que aos 42 anos tinha redescoberto a vida. É assim que a irmã Selma descreve a vítima, Silvana Alves de Lima, mais conhecida como Vivian. Ela ficava muito nesse bar. A gente até falava, se quer encontrar a Vivian, que é o apelido dela, aqui no bairro, era a gente ir para esse bar. Mãe de três e avó de quatro crianças, Vivian era solteira e morava sozinha no mesmo terreno da família, no Jardim Santa Fé, zona oeste de São Paulo. Fazia pouco tempo que ela havia vencido uma batalha contra o câncer de útero. E desde então, estava aproveitando o tempo livre com os amigos de maneira mais reservada. Eu acho que foi a forma que ela achou, talvez, de que se acontecesse algo com ela para a gente não sofrer. Eu acredito que possa ter sido isso. A forma que ela achou de não fazer a família sofrer com o que ela estava passando. Durante a madrugada, Selma soube que a morte da irmã foi inevitável. Mas não pela doença. Vivian foi assassinada. O criminoso é Márcio, de 47 anos. Um homem casado que morava com a esposa e o filho. Ele é um velho conhecido da polícia, que responde a diversos processos por violência doméstica. Mas que Selma e os parentes não conhecem. Não tinha conhecimento dele. Minha família também não tinha nenhum convívio com ele. Por isso, até mesmo que foi a surpresa. Porque ninguém sabia de nada. Ninguém tinha a mínima ideia de que ela saía com ele. Silvana mora na esquina de baixo, aqui no Jardim Santa Fé, zona oeste da cidade de São Paulo. Segundo testemunhas, ela estava neste bar, que agora está com as portas fechadas, junto com alguns amigos, quando teve o primeiro encontro com o Márcio. Ela saiu aqui na rua, conversou com ele e aqui mesmo eles teriam discutido. Logo em seguida, a Silvana retornou para o interior do bar. Lá dentro, os amigos, inclusive até o dono do estabelecimento, teria tentado impedi-la de retornar ao encontro do Márcio. Mesmo assim, ela desobedeceu. Disse para os amigos que, na verdade, estava esperando um carro que iria fazer o transporte dela por aplicativo. Mas era o veículo de Márcio. Márcio fez o retorno lá embaixo e, quando chegou aqui, a Silvana entrou no carro dele. Ninguém sabe o porquê eles discutiram. Ou se sabe, as testemunhas não contaram essas informações para a família. Ela não imaginava que esse novo encontro que ela teria com o amante não era uma reconciliação e que aquelas eram as últimas horas de vida da vítima. As pessoas têm muito receio de passar a informação. Mas eu sei que teve pessoas, inclusive um amigo dela, falou que ele tentou impedir, falando que não, e ela falou que era um Uber. Só que a minha irmã estava sem celular, já fazia um tempo. Então a gente não sabe se eles marcaram o encontro com alguma outra pessoa ou se ele passou simplesmente, ou se eles já haviam marcado há dias que iam se encontrar ali. No local, existe uma câmera de segurança, mas ninguém teve acesso às imagens gravadas. O crime aconteceu dentro de uma suíte deste motel que está localizado na estrada turística do Jaraguá, zona norte de São Paulo. Aqui é uma região bastante movimentada, dá só uma olhada. O trânsito é repleto de carros, de motos, caminhões e até ônibus do transporte público. E além de ser uma região conhecida pela quantidade de comércios, é também conhecida por conta da rota dos motéis. Acontece que Márcio e Silvana estavam dentro de uma suíte. De repente, o Márcio saiu desesperado, querendo pegar o carro e ir embora. Mas os funcionários do motel o mantiveram lá dentro. Foi aí que ele resolveu sair a pé, chegou até aqui à rua e encontrou uma viatura da polícia militar. Pediu para que os policiais militares parassem e pediu ajuda. Num primeiro momento, os policiais pensaram que se tratava de um desacordo comercial. Acompanharam Márcio até a portaria do motel. Lá, os funcionários disseram que ele estava querendo sair sozinho, mas que tinha chegado junto com uma mulher e que, por isso, tinham barrado a saída dele. Foi aí que os policiais orientaram os funcionários a primeiro fazerem uma vistoria na suíte em que ele estava. Quando os funcionários subiram, encontraram Silvana, mas apenas o corpo dela. Ela estava submersa na banheira desta suíte. O socorro também foi acionado e os médicos do SAMU constataram que Silvana já estava morta. O Márcio não explicou nada para a polícia militar naquele momento. Resolveu ficar calado. Foi aí que os policiais deram voz de prisão em flagrante e o conduziram até a delegacia. Na delegacia, Márcio resolveu confessar o crime para o delegado. E ele contou com riqueza de detalhes que matou a amante com requintes de crueldade. Em momento nenhum, ele demonstrou estar arrependido. Disse para o delegado que estava ele, a amante, dentro da banheira da suíte do motel. E aí começou uma discussão entre os dois. Muito nervoso, ele resolveu dar um soco no rosto da amante. Silvana chegou até a bater a cabeça na banheira e acabou caindo desacordada. Ficou submersa. Depois disso, já tinha certeza que ela estava morta. E mesmo assim, acreditou que estava fazendo a coisa certa. Por causa daquela discussão que eles tinham tido. Mas o motivo, ele não contou para a polícia. Ainda durante o depoimento, o assassino disse que Silvana era amante dele. E que aquele estava longe de ser o primeiro encontro dos dois. Márcio afirmou que era um relacionamento extra-conjugal. Mas não soube precisar há quanto tempo a relação amorosa entre ele e a amante havia começado. Márcio acabou preso em flagrante por feminicídio. E agora aguarda julgamento atrás das grades. A família da vítima não aceita ter enterrado Vivian sem saber o que de fato aconteceu. Ela lutou muito contra esse câncer. Por fim, ela perdeu a vida de uma forma tão trágica. Eles também têm medo de que Márcio consiga um benefício na justiça e seja solto. Uma resposta de como que tudo isso aconteceu, se realmente foi isso. Porque a minha irmã não está aqui mais para falar. Então vai ser o que ele falar, o que ele falar vai estar falado. Porque ela não está aqui mais para se defender, ela não está aqui mais para falar a verdade dela. A gente quer justiça. A gente quer justiça.